Uma das evoluções mais interessantes no mundo da pneumologia e do tabagismo é o aparecimento recente dos chamados cigarros eletrónicos. Estes dispositivos, porque é que dispositivos que se trata, não é? Pretendem fazer uma coisa muito curiosa. Eles têm apenas uma cápsula, digamos, um reservatório só com nicotina, que é a substância da qual nós dependemos quando fumamos, essa é que provoca a dependência, e não tem mais nada, não tem papel, não queima papel e, portanto, não tem todos aqueles alcatrões e aquelas substâncias altamente cancerígenas que um cigarro normal tem, embora o tabaco em si também tenha. E, portanto, a ideia aqui seria, bom, a gente pode viver com a dependência da nicotina, mas furtamo-nos à complicação oncológica e também coronária, porque estes produtos do fumo também induzem uma atrasclerose acelerada, fumando apenas a nicotina. A ideia será, eu tenho um cigarro em que fumo exclusivo, a única substância química que este cigarro tem é a nicotina, eu até poderei dizer, e os miúdos mais novos dizem muitas vezes, ah, eu posso ficar dependente desta substância, mas não tenho riscos da saúde que ela comporta. Não é bem assim, quer dizer, a nicotina em si, em certas idades, nomeadamente, pode ter impactos cardiovasculares. Não são tão graves como o papel e o tabaco, mas pode ter, não há de dizer que pode ter. Mas a ideia era, portanto, que a gente poderia substituir progressivamente o tabaco clássico tradicional por todos estes cigarros eletrónicos e não haveria problemas maiores. Mesmo os fumadores em segunda mão, os chamados fumadores passivos, nada lhes acontecia, visto que este fumo é razoavelmente inócuo, não é? Recentemente foi publicado um estudo numa coorte, aquilo que nós chamamos de uma coorte, que é um grupo de adolescentes, é um estudo internacional, em que 25% destes adolescentes utilizavam os cigarros eletrónicos e o que se verificou foi que, quando comparados com os seus colegas e amigos que não fumam estes cigarros, há uma taxa aumentada de bronquite crónica. Ora, isto é muito importante porque a bronquite crónica é a causa número um de morbilidade a nível mundial, e isso é já sabido há muitos anos. Pelo que a mensagem que eu deixo aqui é nós não reconhecemos ainda toda a realidade dos cigarros eletrónicos, de facto estamos ainda a estudar as suas consequências, e será por dentro, acima de tudo, deixar fumar. E é essa que deve ser o grande objetivo no meio de tudo isto, não é substituir os cigarros tradicionais por estes, mas, por isso, simplesmente deixar fumar.